Continuando com as dicas de praia, verão e férias, o que acha de fazer essa linda nécessaire pra você levar nas suas férias? Então, fica comigo até o final desse vídeo pra não perder essa dica. Meu nome é Dulce Guiar, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou te dar a dica de como fazer essa linda nécessaire. Ela é pequena, você consegue levar na sua bolsa e também na sua mala pequena de viagem. Então, fica até o final desse vídeo pra não perder as dicas. Se você puder, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos pra me ajudar a divulgar o canal. Se você é novo aqui no canal, se inscreva já pra não perder as próximas dicas. Então, vamos lá pra minha dica de hoje? Pra essa nécessaire, você vai precisar, então, de um tecido estampado, de sua preferência, de 37 de largura por 31 de altura. Eu vou usar o mesmo tamanho de manta, eu estou usando aqui a Poli 200 R1, e eu vou precisar também do forro, do mesmo tamanho na largura, de 37 centímetros, mas na altura, você pode usar um pouquinho mais, você pode deixar um centímetro de diferença, pra quando você costurar o zíper, se ele ceder um pouquinho, você tem uma margem de tecido. Eu vou precisar também, de um tecidinho pra fazer o puxador, de 9 centímetros por 7, o zíper de 37 centímetros. Aqui, eu já cortei o viés, que eu vou usar internamente. Então, eu vou deixar aqui as medidas depois, na sequência. E eu também vou precisar de uma alça de 8 centímetros por 18, e a manta, de 4 centímetros por 18. Eu vou começar costurando, então, o zíper aqui, direito com direito, e depois o forro vem aqui em cima. Mas, primeiro, como eu sempre faço, eu costuro primeiro o zíper, depois o forro. Então, eu vou lá na máquina e já te mostro como eu vou fazer. Eu vou começar, então, costurando o zíper aqui, direito com direito do tecido externo. Vou colocar o forro, então, aqui, direito do forro com o direito do tecido. E costuro pelo lado da manta. Então, agora, do outro lado, eu vou abrir aqui, vou alfinetar o meu tecido, pra ele não ceder muito. Vou soltar o meu zíper, então, ele está aqui, eu vou soltar ele, posicionando ele aqui junto, ó. Vou colocar o tecido rente, solto o meu zíper, seguro ele aqui. Agora, eu venho com o forro, deixo ele aqui, direito com direito. Ajusto bem o forro e costuro pelo lado da manta. Então, sempre ajustando ele aqui, ó, pra tampar o zíper. E costuro bem em cima da linha que eu costurei o zíper. Então, tento sempre costurar bem em cima da linha, pra que essa costura não apareça no lado do zíper. Antes de desvirar, então, vou cortar todo o excesso de manta, e aí, já posso desvirar. Então, eu fico com a necessaire dessa forma, com o zíper aberto. Agora, eu vou quiltar e finalizar. Se você ainda não faz o quilting, você pode fazer o matelacê, sempre cuidando, alfinetando bem, pra quando você fizer o matelacê, pra que não fique embolado o tecido aqui. Então, alfinete bem, e faça na diagonal, sempre esticando bem o tecido, pra que ele não faça pregas aqui no encontro com o zíper. No meu caso, então, eu agora vou passar bem aqui, colando esse tecido na parte de baixo, e vou fazer um quilting livre. Quando eu faço o necessaire, que ela tem um recorte da altura da caixinha de leite, ou o canto chanfrado, eu gosto sempre de fazer uma costura de segurança, e fazer uma marcação, pra eu não cortar o quilting, quando eu faço o corte da caixinha de leite. Então, depois, quando eu fizer o recorte, você vai entender o porquê. Eu começo aqui fazendo a minha costura de segurança, e eu vou fazer um desenho aqui do tamanho, eu vou deixar aqui a medida depois, quando eu finalizar, eu vou colocar o moldezinho da medida. Então, ficou assim, dessa forma. E agora, então, eu vou fazer o quilting nessas partes internas da necessaire. Eu gosto sempre de começar aqui pelo cantinho. Então, eu já fiz o quilting, desse lado ficou assim, então, aqui com a marcação, que eu não quiltei, eu deixei, então, aqui na altura 5 cm, e na largura 8, porque eu vou fazer depois a caixinha de leite aqui, com 4 de largura, por 5 de altura. Então, deixei aqui 5 na altura, e 8, porque é o dobro, então, da largura. Eu fiz aqui uma marcação de 4 cm nessa parte, e aqui 8, 8 por 5, 8 por 5, e aqui nesse lado também. Agora, eu vou passar o cursor de zíper, porque eu uso sempre zíper em metro. Vou passar o cursor, e vou fazer, então, a marcação da caixinha de leite, ou o canto chufrado. Então, como eu uso o zíper em metro, eu vou passar o cursor, então, vou fazer a junção aqui dos dois lados do tecido, pra que fiquem exatamente no mesmo nível. Como o meu zíper ficou deslocado, eu vou colocar primeiro no lado maior, depois no menor. Coloco o cursor novamente. E vou aproveitar, e já vou colocar o pingente aqui também. Vou deixar o cursor, então, aqui no meio da necessaire. Agora, eu já posso cortar esse excesso de zíper. E quando você desvirar a necessaire, então, tome cuidado pra que não abra o zíper. Se você quiser, você pode costurar um pedacinho aqui nos dois lados do zíper, pra que ele não abra, e aí, você vai virando aqui com cuidado. Agora, eu vou fazer, então, a marcação do meio da necessaire, pra poder fazer, então, a caixinha de leite. Vou dobrar aqui ao meio, seguro bem aqui, e faço o encontro do meio com o zíper. Se você quiser fazer uma marcação com alfinete, ou com um cortezinho, dobro bem aqui, e vou fazer, então... Eu vou cortar um pouquinho o meu excesso, porque a manta ficou um pouquinho maior. Então, eu vou passar aqui o cortador. Vou tirar meio centímetro apenas. E agora, então, vou fazer a marcação. Como eu mencionei, eu vou deixar cinco na altura, e quatro na largura. Porque aqui, eu vou ter a margem de costura depois do viés que eu vou fazer. Então, eu deixo sempre um centímetro na base, aonde eu vou ter a costura. E aqui, a partir dessa marcação, eu vou marcar os quatro centímetros. Eu vou, então, cortar. Como eu já tinha feito a minha marcação de costura, eu vou cortar um pouquinho pra dentro da costura, pra não perder essa costura de segurança. Então, eu medi aqui, ó. Eles estão exatamente do mesmo tamanho. Agora, eu vou passar uma costura nesse meu puxador. Então, eu vou passar uma costura dos dois lados. pra colocar em um dos lados. Normalmente, quando o zíper corre pra esse lado, ó, ele está subindo. Eu vou colocar o puxador na parte de baixo. E no outro lado, eu vou fazer a alcinha pra colocar dessa forma. Então, aqui, eu vou fechar um lado somente pra desvirar, e o outro lado por inteiro. E esse, eu vou passar, então, duas costurinhas. Depois, eu vou lá pra máquina. Já vou levar tudo lá pra te mostrar. Eu já havia cortado, então, as duas medidas de viés pra esse lado aqui. Então, o tamanho que eu deixei aqui ficou 10 centímetros. Então, cortei duas tirinhas de 10 centímetros pra fazer aqui dos dois lados. E já cortei também 12 centímetros de viés por 5 pra fazer, então, as caixinhas de leite. Eu já vou levar tudo lá pra máquina. E de lá, eu já te mostro como faz. Vou começar, então, fazendo a alcinha. Vou costurar somente esse lado pra facilitar pra desvirar. E a dica que eu dou na alcinha é sempre manter o tecido rente aqui com a manta. Vou cortar o excesso de manta e desvirar. Eu corto a pontinha aqui pra não ficar grosso. Tiro o excesso. Eu vou passar primeiro e depois fazer, então, uma costura aqui de segurança pra rebater. Fiz, então, somente duas costuras. Vou fazer o mesmo processo na alcinha de puxar. E vou começar, então, colocando essa alcinha. Olhando, então, o zíper está subindo. Vou colocar na parte de baixo. E agora, então, eu venho com as duas partes de viés menor. E vou colocar aqui, então, direito do viés com o direito do zíper. e eu gosto sempre de fazer. E eu gosto sempre de fazer o viés aqui um pouquinho maior. Então, eu vou deixar a minha agulha aqui no um. Ou, então, se você não tiver, você pode colocar a sua agulha pra esquerda. Então, agora, eu viro e vou rebater, então, aqui. E vou fazer o mesmo processo no outro lado. Coloco o viés direito com direito. Viro. vou dobrar o meu viés aqui ao meio e rebato uma costura. Então, ficou assim. Agora, na parte que sobe o zíper, nesse lado, eu coloquei, então, a alcinha pra puxar. na parte que sobe, eu vou colocar, então, a outra alcinha que vai ficar aqui posicionada nessa lateral. Então, vou vir com ela aqui. Aqui é a parte do avesso. Vou colocar ela dessa forma. Vou cortar um pouquinho dessa sobra de viés. Então, vou deixar ela um pouquinho pra fora. e vou colocar um alfinete aqui. Se você achar mais confortável, você pode, primeiro, passar uma costura, depois, passar o viés. Eu vou segurar a alça aqui e já vou prender o outro lado também. Eu achei a alça um pouquinho grande, eu vou cortar um pedaço aqui, aproximadamente um centímetro. e agora, então, eu venho com o outro viés e vou colocar assim dessa forma. Eu vou dobrar essa parte aqui pra dentro. e vou seguir costurando sempre a um centímetro. aqui, eu dobro também. E continuo da mesma forma. Viro, dobro e rebato. e vou pegar Então, ficou assim a parte interna. E ela, então, agora prontinha, finalizada. E essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Então, o que achou da dica de hoje? Eu espero que você tenha gostado de mais uma dica de férias. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva já, porque tem mais ainda novidade de férias, ok? Se você puder, curta e compartilhe esse vídeo, assim você me ajuda a divulgar o canal. E se você quiser adquirir qualquer um dos tecidos que eu uso nos meus trabalhos, estão todos na minha loja virtual, ateliê do ceguiar.com.br, ok? Então, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!